Aqui. Oi, queridas! Oi, amor! Tudo bom? Então, esse vídeo é lá pro Psicodália. A gente vai explicar um pouco sobre o que vai acontecer na oficina de montação drag. Basicamente, gente, ó... Isso aí, eu? É lá no espelhinho, ó. Oi! Tá? A gente se monta e a gente vai levar materiais e conhecimentos pra passar pras queridas que quiserem se montar e ter uma experiência diferente no Psicodália, tá? Com a temática da drag, que é aqui. É claro que aqui nós temos urbanas, né? Ó, tem a Ritalina ali também. Mas lá a gente vai numa coisa adaptada, né? Para o contexto da fazenda. Então, assim, as pessoas são incentivadas a levar seus materiais, suas roupas, suas perucas, o que quiserem. E lá a gente vai trabalhar com técnicas. Até beterraba, que nem Marina Silva, a gente pode usar. Não, amor, o que acontece na oficina é o seguinte. A gente não vai fazer uma série de robozinhos tudo com a mesma cara. O que a gente faz é... Eu tô olhando pra cá, alguma coisa? Agora aqui na câmera. Então, o que a gente faz é mostrar pra pessoa caminhos pra ela aprender e entender o que é maquiagem, quais são os princípios. Pra ela descobrir o que ela quer fazer com ela, se ver diferente. E isso muda a vida, isso abre a cabeça, os mundos que ela vai conhecer. Ela se reconhece de outro jeito e é maravilhoso. Adoro. Abre novos lugares pras queridas e achamos que lá é um lugar propício. Porque no ano passado estivemos lá nos montando e era uma sensação. Todo mundo vinha se montar com a gente. Então, por isso tivemos a ideia de, agora sim, ir com uma oficina oficialmente. Tá bom? E os participantes da oficina estão convidados a participar do nosso cabaré, que vai rolar dentro da programação do teatro, dos shows. Tá bom? Inclusive, agora estamos saindo de um cabaré. Tá bom, queridas? Beijo, gente! Então, no mais, tá lá escrito no e-mail. Beijo!